Hoje é dia de festa junina, festa julina na verdade, porque a gente já tá no mês de julho, né? E aí eu resolvi gravar esse vídeo e me arrumar junto com vocês, então eu vou me maquiar, vou escolher o look e compartilhar tudo por aqui. Gente, o legal da festa junina, que eu acho pelo menos, é a gente entrar no clima mesmo, né? Então, ou em totalmente a caráter, ou pelo menos com alguma peça que faça referência a São João e a festa junina, né? E aí o que acontece? Eu não tenho nenhum vestido junino e também não tenho nenhuma camisa xadrez, que é uma opção muito boa e que geralmente a gente tem no armário, né? Aí eu separei aqui duas peças que eu acho que fazem aí uma boa referência junina, e que acho que vai dar um look bem, bem legal. Então a primeira opção que eu pensei foi essa saia aqui da Shein, que inclusive eu já mostrei ela pra vocês em algum vídeo aí de comprinhas da Shein, inclusive eu comentei nesse vídeo que eu não curti muito ela pessoalmente, sabe? Porque eu achei que ela tem bastante informação. Começando pela estampa, né? É um xadrez bem pequenininho, com fundo preto, e aí ela também tem essas aplicações, ó, no meio da saia, tipo um frufru de tecido. E eu também falei pra vocês que o forro dela ficou no meio da saia, né? Então metade da saia ficou um pouco transparente, a outra metade com forro, enfim, alguma coisa me incomodou. Várias de vocês me deram a ideia de trocar, né? Levar numa costureira e trocar o forro, colocar um forro completo nela. E eu achei essa ideia ótima, eu acho que vai melhorar bastante o visual dela. Mas também eu vi que esse frufru aqui eu acho que é fácil de tirar. E como ela é, assim, de uma cor mais escura, eu acho que não ficaria tão marcado, sabe? Então eu pensei também em tirar essas aplicações aqui e deixar ela um pouco mais clean. Mas como eu já sabia que ia ter essa festa agora no mês de julho, eu deixei ela do jeitinho que tá porque eu pensei em usar mesmo pra ocasião de hoje. Eu acho que ela, assim, com bastante informação e toda enfeitadinha, eu acho que tem tudo a ver com a vibe de hoje, né? E aí, então, essa seria a primeira opção. Eu colocaria uma meia calça por baixo e aí a meia calça ajudaria a disfarçar um pouco essa questão do forro, né? Que o forro fica bem marcado no meio da saia. E aí eu tenho essa daqui que eu acho que é fio 40. E daí eu sempre uso ela com essas peças mais compridas. Mas com a intenção de me proteger do frio mesmo. Porque quando eu uso alguma peça curta, tipo shorts, vestido curtinho, eu prefiro meia calça fio 15. Porque eu gosto daquela transparência na perna, sabe? E aí, colocaria essa blusa, gola alta preta, que é tipo uma segunda pele. E, gente, esse é o tipo de blusa que, assim, entrou outono, inverno, ela começa a andar sozinha. Porque ela dá certo, assim, pra fazer base de vários looks. Então, pensei em colocar ela também. E aí, por cima, eu teria duas opções. Uma jaquetinha jeans, mais curtinha. Ou uma jaqueta, tipo, em couro ecológico, sabe? Na cor preta. A segunda opção é essa jardineira jeans. E eu acho que, assim, tem tudo a ver também com festa junina. Acho que remete bastante à festa de São João e tudo mais. E é uma peça, gente, que eu não costumo usar sempre, sabe? Inclusive, ela fica até esquecida no meu closet. Eu deixo junto com as calças jeans. Mas eu acho que seria uma boa ideia também, né? Aí eu colocaria com uma camisa branca por baixo. Se eu tivesse uma camisa xadrez, ia ficar perfeito, né? Pra usar com ela. Mas eu acho que uma camisa branca, lisa, vai funcionar também. Então, assim, gosto das duas opções. Mas ainda tô mais afim de usar a minha saia da Shein, que eu ainda não usei. Então, eu acho que eu vou primeiro colocar esse look aqui. Vestir esse look. Se ficar do jeito que eu tô imaginando, eu já decido por ele mesmo. Se não, daí eu coloco a jardineira junto com a camisa branca. E vejo como vai ficar. Tô com tempo hoje. A festa vai ser numa chácara. Então, eu acho que salto alto definitivamente não vai funcionar hoje. Então, eu separei aqui duas botas de salto baixo. E que eu gosto e acho que vai dar certo com qualquer um dos dois looks que eu mostrei pra vocês. Primeiro, esse coturno preto. Ele é aquele calçado com uma aparência bem grosserona, sabe? Eu adoro. Eu acho que fica com uma cara, assim, bem fashionista. Gosto bastante dessa opção. E a segunda seria essa bota estilo western. De cano mais baixinho, assim, também. Salto baixo, também. E nesse tom de marrom. Eu acho que pra proposta de hoje, essa bota aqui tem mais a ver. Porque esse estilo de bota tem uma referência aí meio coutrin, né? Então, eu acho que vai ficar mais legal ir com ela. E aí, gente? O que vocês acharam dessa proposta? Eu gostei. Como esse... O xadrez, né? Dessa saia é bem pequenininho. De longe, mal dá pra ver que é uma estampa xadrez. Mas, como ela tem esse caimento mais... Um pouquinho mais amplo, meio rodadinho. E tem esses frufruzinhos aqui no meio dela. Eu achei que ficou com uma carinha, assim, um pouco junina. Então, gostei. Acho que eu vou com esse look mesmo. Então, ó. Aqui na parte de cima, coloquei a blusa preta básica. Eu só coloquei essa gola pra dentro. Porque eu não queria ela tão alta. Então, eu deixei ela num comprimento médio. Amei a calça por baixo. E tá vendo como deu uma boa disfarçada no forro? O forro, olha, termina aqui. E aí, sem a meia calça, tipo, dava pra ver a marcação dele. E aí, ficava mais uma informação aqui, além de tudo que já tem na saia. Mas, enfim. Aí que eu pensei que tá faltando um cinto aqui pra complementar o look. Então, depois eu vou experimentar um marrom e um preto que eu tenho. Também, depois eu decido qual que vai ser a terceira peça. Se vai ser a jaquitinha jeans ou a de couro. E a bota também eu deixo pra experimentar depois que eu me maquiar. Que eu tiver já pronto. Então, bora pra make agora. Ah, e antes disso, já dá um like nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo. De se arrume comigo. De moda, maquiagem. Dessa forma, você me ajuda bastante. Deixou? Vamos pra make, então. Peraí, vou tentar ligar uma luz aqui pra ver se fica melhor a iluminação. Acho que a luz é neutra, né? Essa é amarela, essa é neutra, essa é branca. Acho que é neutra, essa. E aí, gente, o que eu ia falar pra vocês. Eu não tenho muita habilidade em me maquiar, conversar, mostrar os produtos. Fazer tudo isso ao mesmo tempo, eu fico meio perdida. Então, vamos fazer aqui de forma bem descontraída, tá? Vou me maquiando, mostro alguma coisa pra vocês. A gente vai batendo um papo. Esse é um vídeo bem leve. Como se vocês estivessem aqui comigo. Então, vou começar hidratando meu rosto. Vou usar o meu hidratante facial, que é esse daqui da Radalabo. Já indiquei várias vezes ele aqui pra vocês. E aí, não sei se eu falei. Acho que não, né? Mas essa festa junina que a gente vai, é uma festa privada, que uns amigos organizaram. E vai ser bem animada. Vai ter dupla sertaneja, comidas, doces típicos, vinho quente, quentão. E eu adoro. Não sei como que aí, na região que você mora, como que funciona essa festa de São João, né? Festa junina. Na verdade, me deu uma dúvida agora. Será que festa de São João e festa junina é a mesma coisa? São a mesma coisa? Vou confirmar essa informação. Mas, aqui no interior de São Paulo, o que é bem típico dessa festa de comes, churrasquinho, tipo espetinho mesmo, sabe? De carne, de frango, caixão quente, pastel, aquele cuscuz mole de panela. Então, eu sei que cuscuz tem aí uma variação, né? Depende da região. Mas o que tem aqui no interior de São Paulo é esse que faz num panelão mesmo, assim, mole com frango. Nossa, eu amo. O que mais? Milho verde, pipoca, caldo, caldinho verde também adoro. E aí, de docinho. Esses com amendoim, né? Que são clássicos. Pé de moleque, paçoca. Eu acho que esses bolos mais caseiros também, de fubá. Pipoca doce também. Ai, gente, tudo de bom, né? A gente já vai, assim, pensando que vai comer muito, que vai aproveitar. E, por conta da pandemia, a gente ficou um tempo aí sem aproveitar essas festas, né? Sem se reunir. E, sei lá, eu acho que eu fiquei pelo menos uns dois, três anos sem festa junina. Eu acho até que essa que a gente vai hoje é a primeira, assim, oficial festa junina que a gente vai. Então, eu tô animada e empolgada. Bom, tô passando aqui o meu corretivo da Natura Una. E eu vou aplicar, fazer toda a pele com a esponjinha. Essa daqui é da Mari Saad. Já umedeci ela, que eu gosto dela, de usar ela molhadinha. E é isso. Eu queria muito tentar fazer um delineado em tons, assim, de azul, sabe? Azul escuro. Mas eu acho que eu não tenho nenhuma sombra azul. Na verdade, eu tenho uma paleta de sombras e... Se eu não me engano, ela só tem tons neutros. Preciso de uma paleta um pouco mais completa. Base Nina Secrets. A minha cor é a... Vamos ver se tem aqui ainda. A cor 13. Esse tom dá certinho pra minha pele. E eu adoro essa base. É assim, é do jeito que eu gosto. Ela tem uma cobertura média, não é muito pesada. E também não é tão mate. E acabei de fazer uma cagada aqui. Devei ela na minha saia. Mas tudo bem, depois eu li. Eu acho que ela tem um acabamento, assim, mais... Mais natural, sabe? Eu não gosto muito daquelas bases que deixam a pele chapada, assim, bem opaca. Eu gosto quando a base deixa esse glow mais natural da pele. Gosto de passar pó solto. Também acho que dá um acabamento mais natural do que o compacto, sabe? E aí eu só passo nessas... Nessas regiões que costumam brilhar um pouquinho mais a pele. Região T e... Opa! Região T e embaixo aqui dos olhos. Na olheira. Ó, gente. Essa é a paleta de sombras que eu tenho. Essa daqui da Louisense. Não tem nenhum tom colorido. Tem uns tons, assim, mais puxado pra um bordô. Mas não era bem isso que eu tava pensando. Mas tudo bem. Vamos de olho neutro. E aí, depois eu passo um batom colorido. E aí, agora eu vou fazer os olhos. Depois eu volto pra terminar o rosto, tá? Fazer contorno, blush, iluminador. E sabe o que eu lembro agora, gente? Festa junina, geralmente rola umas brincadeiras, né? Faz tanto tempo que eu não vou, que eu nem lembro mais o que que... O que que tem, assim, de divertido. Mas tem quadrilha. Tem umas outras brincadeiras, tipo prenda, assim. Não tem? Eu não sei se é que a gente vai hoje e vai ter. Ah, arroz doce. Canjica. Verdade, esqueci desses docinhos. Eu amo arroz doce. Mas eu amo principalmente o que minha mãe faz. Inclusive, eu já comi esse ano. Porque todo ano ela faz pra mim. E aí, faz umas duas semanas que eu fui lá na casa dela e tinha arroz doce. Amo demais. Canjica. Eu não lembro se eu já comi canjica. Eu acho que não. Canjica com milho, né? Nossa, se tiver hoje eu vou experimentar. Vou pegar aqui, gente, uma sombra marrom, um pouquinho mais escura que essa que eu passei no côncavo. E vou dar uma marcadinha mais aqui pro final do olho. E eu sempre gosto de trazer mesmo, assim, pro final. Porque o meu olho, ele tem esse formato mais amendoado, né? Então eu gosto de seguir o formato dele mesmo e sempre trazer a sombra, assim, puxando aqui pro... Tipo como se fosse um gatinho, sabe? Esfumado. E acho que isso dá a impressão, assim, de alongar mais o olho também. Pronto. Pro olho vai ser isso, tá? Bem básico mesmo. Só uma sombrinha marrom neutra. Deixa eu arrumar minha sobrancelha. Que eu vou dar uma leve preenchida nela. Só mais aqui nesses cantinhos que ela é mais falhada. Eu gosto de preencher com pastinha. Essa daqui é da Luizance. Fala que é um gel delineador pra sobrancelha. E é um tom... Não tem nem cor aqui, gente. Eu acho que é um tom, assim, bem universal. Um tom neutro mesmo. Eu gosto de usar um pincelzinho, assim, pequeno, chanfrado, de precisão. Assim eu consigo ir preenchendo exatamente onde eu quero. Venho com o meu gelzinho de sobrancelha. Isso daqui é uma máscara de cílios em color. Que eu gosto de passar na sobrancelha mesmo pra deixar ela bem... Bem pezinho, assim, ó. Muita máscara de cílios. Amo da Eudória. Assou o Turbo 7.0. Agora eu vou finalizar a pele. Contorno. Contorno, gente, eu gosto de seguir essa linha aqui do Cavanhaque. Não sei, sabe esses cabelinhos que ficam aqui, ó, bem perto da orelha? Eu gosto de seguir essa linha aqui, ó. Um pouco abaixo desse ossinho aqui da maçã do rosto que a gente tem. E aí, em cima desse ossinho, eu gosto de passar o blush. Iluminador. Pronto, gente. Make é isso. Básica, como sempre. Vocês sabem que eu não sou de inventar muita moda, né? De brinco. Tinha pensado ou num pequenininho, assim, ó, de florzinha, ou num grandão. Ou temos uma argola média, assim, básica. Vamos ver. Argola nunca tem erro, né? Acho que eu gostei. Clássica. Pro cabelo, eu queria fazer alguma coisa diferente, sabe? Mas acho que eu não vou conseguir fazer sozinha. Sei lá, alguma coisa com trança, né? Que eu acho que tem tudo a ver. Ah, festa junina é a mesma coisa que festa de São João? Festa de São João é... Tá bom. Acho que eu só vou prender minha franja mesmo, gente. Só pra mudar um pouquinho a cara. Vou repartir aqui meu cabelo no meio, ó. Minha franja tá mais curta, né? Então eu vou pegar só esse pedacinho mesmo, ó. E dar uma torcidinha. E jogar aqui pra trás. Pronto. Já fica um visual um pouco mais divertido, né? Despojado. Agora vamos pra boca? O único batom vermelho que eu tenho, colorido, é esse daqui da Shiglen. Que é da linha de make da Shein. Nossa, tá todo sujo. Mas ele é um tom, assim, de vermelho... Um vermelho médio. Nem tão fechado, nem tão aberto. Também bem bonito. E, gente, eu me surpreendi com as maquiagens da Shein. Assim, só comprei batom, na verdade, né? Mas elas vêm super embaladas e achei de qualidade. Gostei de todos os produtos que eu comprei. Comprei assim também, ó. Tipo contorno. Na verdade, é dois em um. Uma... De um lado tem esse lápis pra contorno. Do outro pra preencher o lábio. Comprei também um outro lápis de contorno. Só que num tom de marronzinho. Achei também as embalagens, assim, uma gracinha. Primeiro eu gosto de passar como se fosse um hidratante labial. E agora eu vou contornar o lábio com um lápis mesmo, ó. E aí depois eu preencho com o batom. Acho que dessa forma fica mais preenchidinho, mais uniforme. Pronto. Olha que cor bonita, gente. Qual que é a sua comida preferida, amor? Da festa junina. Da festa junina? É. Cuscuz. 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 A minha também. Pastel, cachorro. Pastel, cachorro quente. Gente, o Thiago confirmou, tá? Eu que tava sendo ignorante... Opa. Eu que tava sendo ignorante mesmo. Mas festa junina é a festa de São João. É porque eu acho que lá no... Tem uma região do país que é mais... Popularmente mais conhecida como festa de São João, né? Aqui no interior de São Paulo a gente fala festa junina mesmo. Enfim. É isso. Agora vamos só finalizar o look. Ah, deixa eu passar um perfume. Gente, então já finalizei meu look aqui. Sou decidida, né? Então, o que eu coloquei aqui, achei que deu certo. Eu nem vou provar a jaqueta preta, nem o coturno preto. Até porque eu acho que vai pesar muito o look, sabe? Porque como eu já tô aqui com uma segunda pele na cor preta e essa saia também já tem um tom mais escuro, eu acho que vai ficar um look muito carregado. E aí vai fugir aí um pouquinho da proposta junina. Achei que ficou uma gracinha com essa bota marrom. Aí eu coloquei um cinto, ó, pra dar uma complementada aqui no look. E joguei essa jaquetinha jeans crópede. E aí, vocês curtiram? Eu gostei, viu? Só meu cabelo, que agora eu fiquei na dúvida se eu gostei desse improviso de penteado que eu fiz. Mas agora vai assim mesmo. Então, é isso. Esse é o look junino. Espero que fique aí de inspiração pra vocês, né? Porque acabei assim, improvisando com o que eu tinha em casa mesmo. E eu acho que o contexto geral ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado de se arrumar junto comigo. Não é um conteúdo que eu trago sempre por aqui, né? Mas eu sei que tem gente que gosta desse estilo de vídeo. Então, não esquece do meu like, tá? Se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos que estão por vir. Beijo especial e...